Diana, vem aqui agora! Já estou indo, madrasta. Madrasta, o que a senhora está precisando? Você não está vendo a bagunça dessa casa? Vai arrumar agora, Diana. Eu te dou cinco minutos. E já, já, quando você acabar, faça o café das meninas, porque elas vão acordar. E se o café delas não estiver pronto, você pode ter certeza que você vai se ver comigo. Tá bom. E eu lá vou sair. Quando eu voltar, eu quero tudo limpo e as meninas acordadas tomando café. Vem cá, Charlotte. Ai, Charlotte, eu não sei como você aguenta. Eu já desisti muito tempo delas. É, mas eu vou ter que arrumar. Fica aqui. Nossa, Charlotte, ainda bem que eu acabei. Agora eu vou arrumar lá a cozinha, né? Ai, ai, eu já estou muito cansada. Mas eu tenho que acabar. Vamos lá limpar a cozinha, né? Agora eu vou fazer o café das meninas. Ufa, acabei. Agora eu vou lá acordar as meninas. Meninas, acordem. Acordem. Você já está aqui, sua empregadinha. Já preparou meu café, né? Eu estou morrendo de vontade de tomar café. Ai. Oi, Diana. Bom dia. Oi, Bia. Bom dia. Como foi a sua noite? Foi bem, Diana. Minas, o café já está pronto. Vocês podem dar licença para eu arrumar o quarto? Ai, ai. É lógico que eu vou dar licença, né? Você é muito patética. Esse é o seu trabalho. Olha, eu vou agora dar licença, vou tomar um café e se tiver ruim você pode se preparar. Porque hoje, hoje, hoje você fica preso no calabouço. Diana, desculpa pela minha irmã. Ela não sabe o que ela está fazendo. Desculpa, tá? E aí, você é uma menina tão boa, ajuda tanta gente aqui e ela fica nessa palhaçada de magoando. Ô, Bia. Não precisa se desculpar. Eu já estou acostumada e eu sei que você é uma menina muito boa, tá bom? Ai, finalmente. Acabei. Ai, ai. Vou tirar um cochilo. Eu acho que eu mereço. Diana, vem abrir essa porta agora. Eu acho que ela está dormindo. Ela está muito cansada. Pois ela que acorde agora. Diana! Saco, vou ter que atender. Vocês não acreditam que eu acabei de receber? Minha filha, por que você está gritando? Mãe, você agora não sabe. Eu acabei de receber o convite de aniversário do menino mais bonito da escola. Será que ela está viva? Vamos ver. Ah, tá viva. Ai, ô. Nossa, você é doida, garota. Ué, achei que você tinha morrido. Pê que eu queria que fosse você. Ui, mas agora eu estou muito animada. Eu vou me arrumar. Tchau, tchau. Pra quê? Pra festa. Sério? E a Diana, vai? Ela até recebeu o convite, mas eu não vou levar. Ah, não, Bela. Que isso? Ai, ai. Tchauzinha. E fica bem silenciada, viu? Diana, vem arrumar meu cabelo. Estou indo. O que você quer, Bela? Vem te ir ao meu cabelo agora. Pra quê? Diana vai ter um mega aniversário do menino mais bonito da escola. Bela, você quer ir? Claro que eu quero ir. Você não vai, minha querida. Por quê, Bela? Porque você existiu nessa fase dessa terra e eu não vou te levar. Que isso, Bela? Mas eu queria muito ir. Não problema. Vem te chamar meu cabelo, não dá rápido. Ah, Diana. Sai. Vai lá com a sua irmã. Queria tanto ir nessa festa de aniversário, mas ninguém vai me ajudar pra me ir. Quem disse, hein, amiga? Levanta daí, mulher. Vambora. Eu já tenho o esquema todo arrumado. Vamos, vem. Nossa, amiga. Como você tá linda. Mas vamos que o seu meio de transporte já tá te esperando, viu? Amiga, você não mexeu na minha égua, não, né? Lógico que não, amiga. Eu nem gosto desses animais. Acho que é mentira que eu falei. Cuida bem desse presente, viu? Foi muito caro. Você tá preparado pra ver a vida mais bonita da escola? Quem? A Bela? Não, né, seu tonto? Lógico que é a Diana. Quem é a Diana, gente? Eu não sei quem é a Diana. Você já, já vai ver. Tchau. Que bom que você veio. Eu te ajudo, vem. Obrigada, Diogo. Que bom que você veio, Diana. É, eu fiz um esforço e vim, Diogo. Aqui seu presente. Obrigada. Já. Vamos dar um passeio de cavalo? Vamos, sim. Pocotó, pocotó. Ah, não, vem. Eu tenho que cortar. Que bom que você veio, Diana. Estava com muita saudade de você. Salve. Um, dois, três e já. Que bom que você veio, Diana. Estava com muita saudade de você. Ai, obrigada, Diogo. Aqui seu presente. No chão. No chão. No chão.